Tras a placa de encerramento, inauguração do Centro de Pesquisa Clínica da USCIS. Convidamos o senhor prefeito, vereadores, reitor e demais autoridades, secretária de saúde para acompanhar o encerramento da placa de inauguração do Centro de Pesquisa Clínica da USCIS. A partir do momento que eles saem da recepção, eles podem passar numa pré-consulta justamente com a equipe de uma recebinar que a gente tem, de uma enfermagem, para fazer a avaliação inicial de acordo com cada projeto, para depois ser encaminhado para o atendimento dos médicos e a aplicação do CDC e a sala de vacinas e de aplicação de medicamentos, ou seja, para que a gente possa ter um produto investigacional de energia por causa dos tipos que são sensíveis e para que a gente possa ter uma avaliação inicial de vários pecados para garantir. Temos patrocinadores, neste momento, ativos para vacinas, vacina de covid, vacina de influenza. Então um dos grandes estudos que a gente tem divulgado bastante é o estudo do Butantan de vacina para influenza, que a gente precisa justamente terminar esse estudo para melhorar a vacina que a gente tem no Programa Nacional de Imunizações.